Capítulo 2 O Viajante Corri o ano de 1832. Na manhã de 29 de setembro, um cavaleiro corria toda abrida pela verde campanha que se estende ao longo da margem esquerda do jaguarão. Deixaram o pouso pela alvorada e seguia em direção ao nascente. Para abreviar a jornada, se desviara da estrada e tomara por meio dos campos como quem tinha perfeito conhecimento do lugar. Não o detinham os obstáculos que porventura encontrava em sua rota batida, mas não trilhada. Valados, seu cavalo morzelo os franqueava de um salto. Sem hesitar, sangas e arroios atravessavam os anado quando não faziam val. Era o cavaleiro moço de 22 anos, quando muito alto, de tal e delgado, mas robusto. Tinha a face tostada pelo sol e sombreada por um buço negro e já espesso. Cobria-lhe a fronte larga com chapéu desabado de baeta preta. O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes davam à sua fisionomia a expressão brusca e alerta das aves de altarina. Essa alma devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião. Pelo traje se reconhecia o gaúcho. O poncho de pano azul forrado de pelúcia escarlate caía-lhe dos ombros. A aba revirada sobre a espada direita mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em forma de lima. Era cor de laranja o xeripá de laço enrolado nos quadris, em volta das bragas escuras que desciam pouco além do joelho. Trazia botas inteiriças de potrilho, rugadas sobre o pé e ornadas com as grossas chilenas de prata. O morselo, cavalo grande e fogoso, não tinha bonita estampa. Vinha arreado a gaúcha. As rédeas e o fiador mostravam as guarnições de prata. Eram o mesmo metal. Os bocais dos estribos, a picaria e o cabo do rebemque de Guasca, preso ao punho da mão direita. Na anca do animal, enrolava-se o laço abotoado à cincha. E do lado oposto, os fiéis das bolas, retomadas de couro, que descansavam no lombilho de um e outro lado. Pela perna esquerda do cavaleiro, descia a ponta da lança gaúcha, cuja haste presa à carona, apoiava-se de revés no flanco do animal. Quem não conhecesse os costumes da província do Rio Grande do Sul, suporia que esse cavaleiro ia naquela desfilada correr alguma res no campo, ou fazer uma excursão a qualquer charqueada próxima. Mas as pessoas vaqueanas reconheceriam à primeira vista um viajante à escoteira. Com efeito, ao lado do gaúcho, galopavam relinchando três cavalos. Qual deles mais lindo e garboso? Porém, nenhum tão valente e brioso como o morzelo, que os distanciava a todos. Apesar de montado, e não era animal que precisasse ser advertido pelo roçar das chilenas. Estava fresca a manhã. Em setembro ainda reina o inverno na campanha. E nesse dia, soprava o minuano, vento glacial que desce dos Andes. Apesar do sol que dardejava, em um céu límpido e azul, o frio cortava. Depois de algum tempo de marcha, avistou o gaúcho no meio do campo o rancho de um posteiro, que assim chamam nas instâncias, os vaqueiros incumbidos de guardar o gado solto. Encontram-se destas choupanas de distância em distância pela extensão dos grandes pastos. O viajante botou o animal para o rancho. Pela porta aberta, via-se no interior um homem deitado no chão sobre um pelego e um fogo a arder no fundo. Olá, amigo! Deus o salve! Para o servir! Respondeu o posteiro, virando-se de bruços e levantando a cabeça. Sabe-me dizer se o coronel estará em Jaguarão? Homem, deve estar. Então não sabe, com certeza? Até anteontem, lá estava. Mas de um momento para o outro, pode ser preciso em outra parte. Ainda mais agora que os castelhanos andam na fronteira fazendo das suas. Abrindo ponche, o gaúcho tirara da guaiaca, espécie de bolsa de couro atada à cinta, um cigarro de palha e o preparava com a destreza de fumista consumada. Bem, antes da noite saberei, disse tirando o lume do fuzil. Entretanto, o peão, erguendo-se do pelego, se aproximara da porta e olhava com atenção para o viajante. A modo que estou conhecendo ao senhor? Acudiu ele. Pode ser. Chamo-me Manuel Canho para o servir. Outro tanto, Francisco da Graça, mas todos me conhecem por Chico Baeta, um seu criado. Seu nome não me é estranho, Manuel Canho? De ponche verde? Isso mesmo. Bem, dizia eu. Agora me lembro. Foi em umas corridas no Alegrete. Há coisas assim como dois anos a esta parte. O senhor não esteve lá? Foi um dos que correram. Bem, sei. E ganhou os vencedores. Pois é isso que eu tinha cá na ideia. E querem ver? Proferindo estas palavras, o Chico Baeta afastou-se do morzelo para melhor examiná-lo. Não há dúvida. Foi este o moço? É verdade. É Pingo! Exclamou o peão, dando com entusiasmo uma palmada na anca do animal. Só compreenderá a energia da exclamação do Chico Baeta? Quem souber que Pingo é o epiteto mais terno que o gaúcho dá a seu cavalo. Quando ele diz meu Pingo, é como se dissesse meu amigo do coração, meu amigo leal e generoso. Que faísca! Sr. Manuel Canho Enquanto os outros ginetes e os havia de fama levantavam a poama na quadra, cá o morzelinho fez trás zaz e fuzilou na raia como um coresco. Canho estava gostando de ouvir o elogio feito a seu animal. O cavalo é uma das fibras mais sensíveis do coração do gaúcho, mas alguma coisa instigava o viajante que fazendo um esforço interrompeu o peão. Então se me dá licença, vou-me andando. Careço de estar hoje na vila sem falta. O churrasco está na brasa. Você é servido? Obrigado. Ficará para outra vez. Antes do descanso, ainda tenho que fazer umas cinco léguas. Pois amigo, até mais. Até mais ver. Com o favor de Deus, olhe, se vir lá pela vila a Missé, dele memórias. Diga-lhe que em havendo uma folga, lá me tem para bailarmos o tatu. Farei presente, respondeu rindo o canho que já ia longe a desfilada. Naquele andar fez o viajante a porção de jornada que tensionava. E aproximou-se do arroio da Candiota, um dos afluentes do jaguarão que atravessava a campanha de norte a sul na distância de algumas léguas da cidade. Medindo a altura do sol, conheceu que era perto de meio-dia. Já era a seriema afinada, a garganta para soltar o canto. Parando a sombra de uma árvore na beira do rio, o gaúcho saltou no chão e sacou em um momento os arreios do animal. Enquanto o morzelo se despojava na grama para desenteirissar os músculos entorpecidos pelo arrojo da cincha, o viajante batia o fuzil e tirava fogo para acender um molho de galhos secos. A cela é ao mesmo tempo a bagagem do gaúcho. Esse viajante do deserto, como sábio da antiguidade, pode bem dizer que leva consigo quanto possui. A xerga lhe serve de cama, a cela forrada com um nobilho de travesseiro. Nas caronas traz a maleta com a roupa de muda, na guaiaca, patacões ou onças que constituem todo o seu pecúlio. Entre a xerga e a manta estende um pedaço de carne que o calor do animal cozinha durante a jornada. Manuel fez com presteza seus arranjos para a cesta e deixando a carne tostar sobre o fogo, aproximou-se do rio para lavar as mãos e o rosto. A janta foi expedida. Uma grande naca de carne com alguns punhados de farinha e água bebida no bocal do estribo que o rapaz teve o cuidado de lavar para dar-lhe a serventia de copo. Atirou-se, então, sobre a cama forrada com o pelego e fumou dois cigarros de palha enquanto descansava. Hoje em Jaguarão e daqui a oito dias Deus sabe aonde. Talvez contigo, pai. Lá em cima, murmurou o gaúcho engolfando os olhos no limpo azul do céu. Meia hora não tinha decorrido que o gaúcho levantou-se de um salto e tirou do céu da boca o som com que a gente do campo costuma falar aos animais. A tropilha que passava ali perto conduzida pelo morzelo aproximou-se gambeteando. Carroão, arreado animal, pulou o gaúcho na cela e atravessando o rio partiu a galope. Seriam cinco horas e meia quando no azul diáfano do horizonte se desenhou iluminada pela rebol da tarde a torre da igreja do Espírito Santo que servia de matriz a vila de Jaguarão. Recioso talvez que o último raio do sol se apagasse deixando ainda em caminho, o gaúcho afrouxou as rédeas ao João que lançou-se como uma flecha. do J. do J. do J.